Eu ando muito esquecido, tô com amnésia brava Eu falei que te amava Falei nada, que tu ia ser minha namorada Falei nada, se falei peço desculpa, vai não ficar chateada Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso na minha p... Só lembro de tu sentando gostoso na minha p... Já eu falo mais alto Só lembro de tu sento, 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 sentando Só lembro de tu sento, 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 sentando Só lembro de tu sentando gostoso na minha p... Eu ando muito esquecido, tô com amnésia brava Eu ando muito esquecido, tô com amnésia brava Eu falei que te amava Falei nada, que tu ia ser minha namorada Falei nada, se falei peço desculpa, vai não ficar chateada Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso na minha p... Só lembro de tu sentando gostoso na minha p... Só lembro de tu sentando gostoso na minha p... A... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho